O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de terri Foi beijando minha boca com mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa vem deslizando Eu tô gostando Ela me impede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Vem deslizando Eu tô gostando Ela me impede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Vem deslizando Eu tô gostando Ela me impede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Eu me impede E vem Vem jogando de latim É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de terri Foi beijando minha boca com mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me impede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me impede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me impede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Aê, gente! Quem gostou, bate palma é pra vocês, meu povo! Obrigado, obrigado! Vamos fazer uma pisadinha aí pro povo!